Doutora Michele, hipnoterapeuta, saúde é o que interessa. Doutora Michele, existe alguma contraindicação na hipnoterapia? Ótima sua pergunta, Márcio. Mas antes de te responder, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, nos siga no Instagram. Então, não existe uma contraindicação absoluta para o tratamento com a hipnose. O que pode ocorrer é algumas pessoas terem medo ou não entenderem direito o processo do tratamento. Então, elas podem acreditar que não possam ser hipnotizadas. O tratamento com a hipnose, ele requer que o cliente queira se tratar. Entenda todo o tratamento e permita que o profissional o guie. Esse trabalho, ele exige que o paciente siga instruções. Sendo assim, toda e qualquer pessoa que entenda a linguagem, que tenha atenção e que escute, consiga realizar o tratamento. Eu não recomendaria esse tipo de tratamento em alguns casos, como esquizofrenia, epilepsia, pois os resultados podem não ser tão bem sucedidos. Então, é muito importante a escolha de um profissional capacitado, de confiança, para que ele possa analisar cada caso e seguir certinho toda a técnica. Então, não há uma contraindicação, certo? Então, nós podemos, todo mundo pode passar por esse processo. É importante a escolha do profissional. O tratamento com a hipnoterapia é um caminho rico para se trabalhar com o conteúdo interno de cada um. Espero ter respondido a sua pergunta. Gratidão e até breve!